...participar, levando as suas doações até o shopping Capim Dourado, até o dia 18 de dezembro. E morreu hoje, no fim da manhã, em Goiânia, o ex-diretor de jornalismo do Grupo Jaime Câmara, Luiz Fernando Rocha Lima. Rocha Lima teve uma participação decisiva na implantação do telejornalismo tocantinense no início da década de 1990. Luiz Fernando trabalhou no Grupo Jaime Câmara ainda na década de 1980, logo depois de deixar a assessoria do deputado federal Jaime Câmara, em 1986. Em 1988, foi diretor-geral da unidade Tocantins do Grupo Jaime Câmara, onde atuou na estruturação do grupo no novo estado, que, além das três emissoras da TV Anhanguera, tinha ainda o impresso Jornal do Tocantins e as rádios de Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. Em 1998, Luiz Fernando Rocha Lima foi transferido para a capital federal, onde foi diretor do Jornal de Brasília, entre 1998 e 2000. Em 2001, assumiu a diretoria de jornalismo do Grupo Jaime Câmara, em Goiânia. O cargo aprimorou o padrão do jornalismo na TV Anhanguera, Jornal Popular, Rádio CBN e portais de internet. Também atuou fortemente na política de responsabilidade social do maior complexo de comunicação do centro-norte, atuando nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Sempre dizia que o meio de comunicação e a sociedade não conseguem viver separadamente. Luiz Fernando foi também secretário de governo do governador Leonino de Ramos Caiado entre os anos de 1971 e 1975. Nessa época, foi um dos responsáveis pela construção do Autódromo Internacional de Goiânia e um entusiasta do esporte, tanto que foi presidente da Federação Goiana de Automobilismo. Há cinco anos, foi diagnosticado com leucemia e, no início de 2022, com câncer no cérebro. Luiz Fernando deixa três filhas, três netos e a esposa, Regina Arantes Rocha Lima. A família ainda não divulgou o local e o horário do velório. Até amanhã! E aí E aí E aí Jornal Ayanguera 1ª edição, oferecimento Hospital Sinai, atender você em todos os momentos é a nossa maior especialidade. E Hospital Jorge Saad, há 17 anos, referência em Oncologia no Tocantins.